Acho que minha mulher tá me traindo, finge que não tô sabendo e siga a vida ou termina com ela, finge que não tá sabendo. Aliás, você é feliz? Se você for feliz, finge que você não tá sabendo. Eu acho que ela tá me traindo com o meu grande prefeito, fez muita coisa pela nossa cidade. Então, se você tá na dúvida, mano, finge que não sabe de nada, tá ligado? Se sua mulher tá traindo tu e tu tá na dúvida se termina ou continua, eu indico que você continuar, tá ligado? Cassino? Não. Nós? Tu quer que eu vá é preso? Tu tá querendo que eu vá preso. Entendi, aí eu divulgo, eu vou preso e tu fica rico, é isso. Vai daí, rapaz. True, sabe qual é? True, todas as raids normais são uma merda de fazer. Ride de voz é de voz. Eita, o cara meteu uma bota x-draka ali. O que é? Se ele pudesse voltar no tempo, ele ia ganhar uma grana, hein? Caralho! Ele fez cinco botas trades no lanceiro. Nem fudendo. Tô abrindo uma loja. O cara criou cinco botas, aí cinco vieram trade. Até a talista dele é mais forte que a minha. É só você... Comprar uma mais forte aí, entendeu? É porque você não tem um feeling, entendeu? Você não tem um feeling. Poxa, que pegou pesada, acabei... Não, 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 não. Sabe aquela talista lá dele? Não, mas calma, calma, Calabrese. Ele pagou 500 dólares. Em ouro, ele profitou 600 dólares. E ele vai... Não sei se ele já botou pra vender ou vai botar pra vender. Vai vender chorando por 350. Ou seja, profit de 450 dólares. Ele tem um feeling, né? O cara tem um feeling da parada. É bom comprar isso aqui, ô, Turvex. Pensando em reforja, tá ligado? Você sabe o que é triste, pirata? Você pegar um bagulho desse aqui e falhar a reforja, tá ligado? Aí a lágrima até desce. Tá na chuva é pra se molhar, né, pirata? Desce, olha tudo.